Olá, aqui é o Moisés Santos, do Mentes de Milionários, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 lições de vida que frequentemente aprendemos tarde demais. A vida é um processo de aprendizagem contínua, e se pararmos acreditando que nada mais pode nos surpreender e o desejo de aprender coisas novas nos abandona, começamos a morrer lentamente. No entanto, existem lições que devemos aprender o mais rápido possível, para evitar arrependimento lá na frente. Nesse vídeo, veremos as 5 lições de vida que seria útil aprender desde a infância, mas que muitas vezes só aprendemos tarde demais. Lição de número 1. Tudo é temporário, e nada dura para sempre. Embora seja difícil digerir, a verdade é que tudo que temos não durará para sempre, nem mesmo nosso corpo. Dentro de um século, eu e você estaremos todos mortos, enterrados e, em muitos casos, esquecidos. Nosso amado cachorro não estará conosco para sempre, e a maioria dos objetos que temos só ficará conosco por alguns anos, e nossos relacionamentos acabarão, não necessariamente por nossa escolha ou a escolha deles. Ok, talvez essa não seja a maneira mais positiva de começar um vídeo, mas infelizmente é a dura realidade e temos que aceitá-la. Nossa vida é agora. Gastamos muito tempo reclamando do passado e nos preocupando com o futuro, enquanto o presente nos escapa. Vivemos em dois tempos que não existem, enquanto deixamos tudo o que realmente temos, o aqui e o agora, desaparecer. Quanto mais cedo aprendermos esta lição, mais cedo poderemos aproveitar ao máximo o nosso tempo. Na verdade, aprendendo a aproveitar o aqui e agora, e prestando mais atenção ao que está ao nosso redor e às pessoas próximas a nós, evitaremos arrependimentos futuros. Quando soubermos que estamos aproveitando ao máximo o nosso tempo, não teremos motivo para nos arrepender. Lição de número 2. Os sacrifícios de hoje valerão a pena amanhã. À primeira vista, este ponto parece conto que dissermos anteriormente, mas não vamos confundir essas duas coisas. O fato de que temos que viver a vida ao máximo todos os dias porque a vida não é permanente, não significa que não podemos fazer sacrifícios hoje para construir um futuro melhor amanhã. Lembre-se de que hoje é o que chamaremos amanhã de ontem. O fundamental é aproveitar ao máximo o nosso tempo, evitando atividades futs e aproveitando as 24 horas que temos todos os dias para construir algo importante para o futuro, ou fazer algo que nos dê extrema alegria no presente. Quando você tiver 90 anos e olhar para trás, você acha que vai se lembrar com mais alegria dos dias passados na sala de estar sozinho assistindo TV, ou daqueles passados com amigos e entes queridos? Ou por que não também sozinhos, mas fazendo atividades mais aventureiras e emocionantes? O problema é que quando somos jovens, queremos tudo imediatamente. Nós nos concentramos nas metas e se não as alcançamos imediatamente, ficamos decepcionados e desistimos. Em grande parte, isso se deve às mensagens incorretas que a sociedade nos transmite, pois esperamos que nossas ambições se concretizem como num passe de mágica. Lembre-se de que muitas vezes não é o objetivo, mas a jornada que importa. Esvazie sua mente, Dan. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. Este momento. Aqui. Agora. Quando você estiver no Aqui e Agora, vai ficar impressionado com o que pode fazer e como será bem sucedido. Então, às vezes, os objetivos que alcançamos não são importantes, mas sim a pessoa que nos tornamos ao tentar alcançá-los. Lição de número 3. A vida é injusta. Aceite isso. Seu colega recebeu injustamente a promoção que você merecia. Ou a garota dos seus sonhos te ignora para sair com um cara popular da escola que não a merece. Esteja preparado para enfrentar e vencer seus desafios. Não adianta reclamar e perder tempo sentindo pena de si mesmo. Só porque você acha que merece algo, não significa que você vai conseguir. Aprenda com os erros e tente novamente. Se você for persistente e determinado, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir o que deseja. Lição de número 4. Não faça montanhas de pequenos montes. Abram, Linco, disse uma vez. Você pode dizer a grandeza de um homem pelo que o deixa com raiva. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você conhece pessoas que ficam realmente irritadas e passam horas reclamando, quando em vez disso, seria melhor usar o próprio tempo para coisas mais positivas? No entanto, nós temos um talento inato para enxergar tragédia em tudo. Cada vez que alimentamos pensamentos negativos, atraímos mais negatividade. Na verdade, é provável que em mais de uma ocasião, ao olhar para o passado, você tenha percebido que estava preocupado sem motivos ou que reagiu de forma exagerada, sempre temendo o pior. A vida geralmente se preocupa em consertar tudo e nos ensina a adotar uma perspectiva mais realista e objetiva diante das situações que temos que enfrentar. Mas se aprendermos rapidamente a adotar essa atitude, isso nos poupará muitas dores de cabeça. Lembre-se de que, quando estamos imersos no problema, ele pode parecer maior do que realmente é, mas só precisamos dar um passo para trás e sair para colocar tudo em uma nova perspectiva. Lição de número 5. Enfrente seus medos, seja você mesmo e siga seus sonhos. Muitas pessoas nunca falham na vida. E esses são os chamados de perdedores. O conceito é simples, se você nunca quer falhar, não tente viver o seu verdadeiro propósito. Mas se você quiser fazer algo importante, esteja pronto para falhar não uma, mas 100 vezes e absorva as críticas que receber, mesmo que na maioria dos casos elas não sejam muito construtivas e venham de pessoas que não tem nada de bom para agregar a sua vida. Você vive só uma vez. Não se preocupe com o julgamento dos outros, com exceção, é claro, de críticas construtivas que devem ser sempre bem-vindas, uma vez que ajudam você a crescer. E enfrente seus medos antes que eles te consumam. Na realidade, o medo é uma emoção defensiva e nos avisa que algo pode ser perigoso. Mas existem medos que nos paralisam, nos impedem de crescer. Neste caso, você deve superá-los. E quanto mais cedo você os superar, melhor será. Visto que, uma vez que você tenha superado um medo, dificilmente você voltará a se preocupar com ele, porque agora você sabe como derrotá-lo. E essas são as 5 lições de vida que frequentemente aprendemos tarde demais. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha e se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito isso. Também não se esqueça de ativar o sino de notificação. Dessa forma, você será notificado sempre que um novo vídeo for enviado aqui ao canal. Forte abraço e tenha uma vida extraordinária. Forte abraço e tenha um novo vídeo.